A Unesp de Assis está com inscrições abertas até o dia 18 de março para o terceiro colóquio Vertentes do Fantástico na Literatura. O colóquio será realizado de 13 a 16 de maio na Faculdade de Ciências e Letras da Unesp no campus de Assis. O evento visa estimular a discussão da expressão do Fantástico na Literatura. Alguns dos temas abordados são os contos maravilhosos, o romance de fantasia, a ficção científica e as fábulas. As inscrições podem ser feitas no site da Unesp em Assis. É só entrar na área de eventos do Departamento de Letras Modernas e clicar no link do colóquio. Continue ligado na nossa programação.